Muito bem, meus amigos, estamos aqui no 7 de setembro, o feriado, a alegria, a felicidade. E o dia que também que eu descobri que o site da Câmara fica proibido de receber protocolo de documentos em feriado. Eu tentei protocolar esse vídeo, aliás, era pra ser um vídeo eu falando sobre a emenda, né? E pra incluir na reforma administrativa os juízes, os promotores, os deputados, os senadores, acabar com a férias de 60 dias e papapipapá. Porém, descobri que basicamente o sistema da Câmara, não é que ele não funciona, né? Por alguma dificuldade ou por falta de pessoal. Ele é proibido de funcionar durante o feriado, né? Então, fazendo esse vídeo pra quê? Pra basicamente mostrar a primeira situação incipiente em que me encontro nesse momento com o calor do Satã aqui. E que, porque o ar-condicionado eu vim pra São Paulo, né? Hoje é a convenção ali do Patriota, partido que vai lançar o nosso pré-candidato e que hoje deve tornar-se candidato, né? Arthur Duval e, é... E aí eu passei aqui, vim aqui no MBL e tal. E aí uma maneira bastante precária aqui de... Vocês acham que eu tô com um apoio decente? Não, ó. Eu tô com um aspirador de pó aqui e um monte de livro meu usando como tripé. Ao mesmo tempo em que o quê? Vamos dar uma volta aqui. Tem um advogado vagabundo aqui, ó. Ah, olha a carinha dele, hein? Aliás, verdade. É, vocês que acompanham o canal sabem toda a minha equipe, mas agora você tá tendo mudanças na equipe por causa das eleições, né? A gente sai pra disputar a eleição. É... E também tem uma coisa também muito grave que acontece no meu gabinete, que é o quê? Que todo advogado do meu gabinete engravida a mulher e precisa ir embora, né? Foi o caso dos dois primeiros advogados que foi o que aconteceu. Foi o caso... É sempre... Primeiro foi o Paulo Bueno. O Paulo Bueno tava lá, nosso querido advogado do Porquinho Baby. E aí foi lá, assinei aí, foi lá e engravidou a esposa. Aí depois foi o Rubinho, o Rubinho foi lá e engravidou a esposa. Agora é a vez desse aqui, ó. Não, eu já engravidei já. Ah lá, Fábio Rappi, agora... Eu tô trabalhando aqui agora. O Panele também, vou mostrar pra vocês quando o Panele estiver conosco. Temos um mineiro aqui também agora, ó. E aí, pessoal, beleza? O Ivan Gunter. Pra todas vocês meninas que gostam de um loiro alto, de olhos azuis, sensual. 1,86m, beleza? Com cara de psicopata. Com cara de psicopata. A Cris Bernardes tá aqui hoje. Olá, pessoal. Tudo bem? E aqui o meme estéreo, né? No gabinete nós temos o Departa Memes, né? Que é um braço menor. Aqui é o meme estéreo. Memeiro não fala. Memeiro é antissocial. E aqui o nosso Mastermind. Beleza, valeu. Rafael Riso. O homem por trás do caos e da destruição. Valeu. E aí, dá oi também. Tudo bem, hein? Quem é esse? Fala o nome dele. Qual que é o seu nome? Sou o William. Ele está muito perto, gente. Eu não conheci o William. Não conheci o William? Não. Caralho, o William Rocha veio do Paraná também? É, sou. Caralho, velho. Diretamente do Paraná. Ô, louco. Então nós temos as importações aí do Paraná. O Paraná é a maior escola memética do Brasil. São Paulo tem muito mais. Não, tem não. Tem dois Paranaenses e um Sarvão. Mas é porque o Riso treina e eles vão dar o Sarvão dos maiores. Então é isso. Estamos aqui. Um estoquezinho aqui, ó. As camisetas do MBL que você quiser adquirir. Camiseta rosa. Temos aqui camiseta rosa. Camiseta cinza. Temos aqui camiseta cinza. Camiseta preta. Temos aqui camiseta preta. E essa linha aqui é onde geralmente se faz as gravações, né? Pro canal do MBL. Renan e o Meireiro têm gravado mais, né? Pro canal do MBL. Eles estão aqui em São Paulo. E... E o News também, né? Muito provavelmente vocês conhecem esse cenáriozinho, esse fundinho aí pelo News. Então é isso, meus amigos. Vou aqui me preparar para a convenção. E... Lançar o nosso querido Arthur Duval para a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. GRANDE... GRANDE... Transcrição e Legendas Pedro Negri